E aí Essa é a letra mais difícil do mundo hein? Assim ó Assim ó Bala, 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 perê, perê, perê Bala, 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 perê, perê, perê Bala, 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 perê, perê, perê É a lei que está fazendo o barabere Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Com certeza vai virar a sua mente A bebida está subindo, a cabeça enlouquecendo O clima está esquentando e só vai dar eu e você Pra gente não fazer assim, ó Bala, 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 bala Bala, bala, bala Só pra frente, vai Bala, bala, bala Bala, bala, bala E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Bala, 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 perê, perê, perê Bala, 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 perê, perê, perê Bala, 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 perê, perê, perê Aqui, ó Bala, 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 bala Bala, 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 perê, perê, perê Pará, 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 perê, perê, perê Que a lei se encerra e fazenda o bará, perê Que a lei se encerra e fazenda o bará 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri